Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza, Abacuque 2, 2, anote, por melhor que seja sua memória, anote, ouviu uma frase maravilhosa, anote-a, antes que se misture a outras, teve uma ideia brilhante, anote-a, antes que se apague, ocorreu-lhe que algo pode ser mudado na sua vida, anote-o, antes que se perca, tomou uma decisão que pretende pôr em prática, anote-a, antes que seja esquecida, fez um propósito, anote-o, antes que seja substituído, frases maravilhosas são esquecidas, ideias brilhantes são apagadas, mudanças radicais são perdidas, decisões valiosas são adiadas, propósitos, claro, são trocados, quando você não toma o cuidado de registrar cada um deles. Não confie demais em sua memória. Além disso, quando você anota, o projeto fica mais claro, a informação fica mais nítida. Quando você anota, você pode voltar ao registro quantas vezes quiser. Anotar é uma demonstração de humildade. Humildade é uma demonstração de sabedoria. Ore assim. Senhor, quantas ideias, confesso, já perdi porque não as registrei. Quantas frases já esqueci porque não as gravei. Quantos projetos deixei de realizar porque não os anotei. Por isso, doravante, vou anotar mesmo quando achar que nunca esquecerei. Preciso que me ajudes a ser mais cuidadoso e a confiar menos em minha memória. Boa noite.